O que vocês estão dando? É muito difícil, nós de Santo André é um clássico regional, um jogo de muita rivalidade, então, às vezes, quando uma equipe está um pouquinho acima, se iguala na rivalidade e é sempre assim, né? Começamos mal o jogo, fiz algumas modificações, o Jimmy reagiu, é importante, ainda tiramos alguns erros agora no fim do jogo, mas o importante é a vitória, e é um concorrente direto na classificação de Santo André, então é uma vitória super importante hoje. A estreia com derrota para o São Caetano e depois vai só vitorioso. O que você projeta para o São Leonardo para frente? Você acha que a equipe ainda pode evoluir mais? Sim, sim, com certeza, nós tivemos, o ano passado para cá, a gente perdeu seis jogadoras, né? Então, o time modificou, principalmente no ataque, modificou muito, então está se encaixando. Tanto que o primeiro jogo para contra o São Caetano, a gente estava em formação ainda, né? Tivemos uma derrota inesperada, mas, infelizmente, o time estava em formação e não conseguimos acertar. Nós agora estamos trabalhando, a Rana agora está entrando no ritmo, né? Ela estava com uma lesão no joelho, vinha com duas cirurgias de LCA, agora está entrando, já está fazendo parte. Então, a gente projeta um meio e final de ano muito bom aqui, tio. Qual é a sua maior virtude para o Bernardo hoje? A paciência, né? Tivemos paciência no resultado atrás, abriu três gols no começo. Então, tivemos paciência de tranquilidade, de buscar o placar, de mudar a defesa, mudar umas coisinhas. Obediência à tática também foi fundamental. Então, acho que eu acredito nesses dois fundamentos aí. Paciência e obediência à tática. Eduardo, você falou de renovação. Como é que é o que chama esse processo? Aparecem muitas novas jogadoras para ajudar o trabalho dos treinadores nesse processo de renovação? Então, a gente perdeu sete jogadores assim que foram para a Europa, né? Então, é difícil você concorrer com o Euro, né? No futebol já é difícil, imagina a gente. Então, não teve como a gente segurar essas meninas. A gente reforce com jogadoras da base. Eu tenho três jogadoras juvenis aqui, né? E fizemos algumas contratações. A Maria Paula, que veio do Sul, né? A Hannah, que já era atleta minha, mas eu trouxe ela de volta, entendeu? Mas, ainda mais com os europeus vindo buscar jogador aqui, fica cada vez mais difícil. Então, você tem que formar e os jogadores vêm e vão buscar. Então, a gente tem que se desdobrar aí para poder refazer o Plandel. É o que está acontecendo esse ano, né? Estamos refazendo totalmente o Plandel. Dizem que esse meio do começo do ano não é muito bom, mas a gente está batalhando e essa é a renovação que a gente faz. Esse êxito começou depois que o Brasil conquistou o tipo mundial de venda do Flamengo, ou sempre aconteceu? Já vinha antes, já. Já vinha antes do Brasil conquistar. E agora, mais, né? A jogadora, principalmente com a crise da Europa, as jogadoras brasileiras, elas foram muito baratas para a pré-Europa. Ainda mais com o Euro, né? Recebendo em Euro, contra eles ficou mais barato. Então, esse êxito aí foi muito por causa disso. Mas, já antes do Mundial, já tinha. Agora, já está indo menina juvenil embora, entendeu? Então, é complicado você segurar a pré-Europa. Aí, a gente vai renovando, vai tentando buscar a base. Estamos fazendo um trabalho de renovação, de bom jeito. Aproveitar que você falou do ringue-bol europeu, né? Essa semana foi a decisão mundial entre clubes. As brasileiras se destacaram novamente, né? Projetar aí para os Jogos Olímpicos. Você acha que o Brasil tem chances de medalha? E quais são os principais adversários do Brasil? Então, essa final agora foi da Champions League. A gente tinha quatro brasileiras, inclusive uma brasileira que começou com a gente aqui na base. Que é a Fernanda, que ela joga no Bucaresti. Que foram campeãs. Ela começou a menininha com a gente. Então, o nosso trabalho de formação é muito importante. Eu vou dividir. Eu vou falar do Nike feminino e masculino, né? E o feminino a gente tem grandes chances. Tem um time experiente, um time campeão do mundo, né? Então, a gente está mais próximo de uma medalha olímpica. No masculino, ainda vai ser mais difícil. Acho que para a próxima geração, o próximo ciclo. Então, para conseguir uma medalha. Então, eu acho que a gente tem grandes chances. E os principais adversários, como sempre, Noruega. Dinamarca não classicou uma surpresa, né? Noruega, França, Rússia. São os times tradicionais europeus que a gente vai brigar aí. Inclusive, o técnico da seleção brasileira escolheu um grupo forte, né? Pensando já no cruzamento. É uma coisa super arriscada. Mas, enfim, a gente tem condições de passar pelo esse grupo forte. E depois, um cruzamento mais tranquilo, teoricamente.